Alô pessoal, estamos indo hoje à praia de Itamaracá já são cinco e meia da manhã e o pessoal já está aqui pronto já o Adriano está aí, o menino está aí e o Cidinho e hoje vai dois ônibus o ônibus grande e o pequeno de Jadil Ah pessoal, esse aí é o primeiro ônibus aí, esse aí é o... esse é o chefe da carrada, Géo então, meu amigo esse aí pessoal, é o segundo ônibus bora aí vamos lá, que é o ônibus grande, já disse bom dia é, bom dia peixe tudo bem? é, tá bom acho? já temos aqui os dois ônibus já e aí, meu rapaz, sou minha, né? tá indo pra onde agora? pra onde? pra onde? não é na praia então gosta de praia? gosto, mas tá demorando tá o que? tá demorando, não é? é não, mas vai chegar lá, viu? é é é é é é aí pessoal, estamos aqui em Engaraçu na BR-101 tá fazendo fazer um desvio aí aí, tá esperando outro ônibus aí aí, já está aí, já está aí na praia tudo bem, essa nossa viagem foi a nossa viagem foi a senhora Vicência na Zé da Mata pra coenê pra coenê capina como é? sim a raço iaba aí vem em Igarassu Itakusuma estamos chegando já já chegamos já, né? o nosso condutor já disse né? chegamos? tá com fogo? então chegamos aí na Ilha Maravilhosa é 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 hoje vai sair tudo hoje hoje só pra não pai via pai foi a a a é pegar as minhas coisas aqui agora Itamaracá, em Tupi Guarani quer dizer pedra que canta e também é uma ilha do Atlântico e fica lá em Recife a minha terra Lugar mais bonito que eu vi Itamaracá é um reino encantado Diga André, tudo bom? Eu não vi se ele trabalha Esta aqui é boa Esta aqui é o que? Começando agora, né? É, está começando agora Suave também Já fez como virar? Aê, meu amigo Nen aqui, a Zezinha, Domila E você que é irmã de Nen, o que você está achando da viagem na Praia e Itamaracá? Tudo bom, achei a viagem muito boa Já veio aqui antes? Antes? Ainda não Não, né? Bonito, né? Lugar aqui, Itamaracá Eu gostei muito bem dessa viagem Está boa, né? Foi muito bom aqui, presença aqui Camarãozinho aqui, limbo aqui Camarãozinho aí, aí está certo Não dá ruim, não dá ruim para comer? Não dá ruim mesmo Agora mesmo Tá bom, está ótimo Vamos fazer uma geladinha Geladinha, frente, aí Amigo aí Boa, né? E seu Marcel Oi, seu Marcel Aê, pessoal, estou indo agora para o Forte E todos são reis por aqui Filha de sonho, de luz e de cor Pedra que canta O parceiro foi ótimo Voltou você, André Enfogante Muito bom, muito bom Obrigada, bom trabalho E aí? E aí, como foi? Foi, André, foi ótimo Foi, André Ótimo, maravilhoso Maravilha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Da Globo! Valeu! Paraíso é Itamaracá!